Vai dando glória Que tem glória e muita glória Vejo glória, glória, glória é glória de Jeová Vai dando glória, sobe glória Essa glória no meio de tanta glória e nenhum mal pode ficar Estou sentindo o vento misterioso Perfume glorioso que veio desenvolver Desde o som junto com a gente quente Vai dizendo só os crentes que estão nesse lugar Vai dando glória que o poder vai aumentar Hoje aqui vai balançar de tanto poder e glória Deseado chorando vai voltar O doente vai estar a condição deste lugar Vai dando glória que tem glória e muita glória Vejo glória, glória, glória é glória de Jeová Vai dando glória, sobe glória Essa glória no meio de tanta glória e nenhum mal pode ficar Vai dando glória que tem glória e muita glória Vejo glória, glória, glória é glória de Jeová Vai dando glória, sobe glória Essa glória no meio de tanta glória e nenhum mal pode ficar Vai dando glória que tem glória, muita glória Vejo glória, 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 glória de Deus Jeová Vai dando glória, sobe glória, desce glória No meio de tanta glória, nenhum mal pode ficar Vai dando glória, que tem glória, muita glória Vejo glória, 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 glória de Deus Jeová Vai dando glória, sobe glória, desce glória No meio de tanta glória, nenhum mal pode ficar Lá no passado nos viés de pentecostes Tinha línguas repartidas de fogo descendo o lar E hoje aqui também não é diferente Está invadindo os credos do instério de Jeová Quando tem glória, o fogo lá do céu desce E cresce, aquece e comece a balançar E o altar chega até estremecer Pois já começou a descer fogo aqui neste lugar Vai dando glória, que tem glória, muita glória Vejo glória, 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 glória de Deus Jeová Vai dando glória, sobe glória, desce glória No meio de tanta glória, nenhum mal pode ficar Vai dando glória, que tem glória, muita glória Vejo glória, 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 glória de Deus Jeová Vai dando glória, sobe glória, desce glória No meio de tanta glória, nenhum mal pode ficar Vai dá para glória e nem você vai ficar Vai dá pra glória, viu? Vai dá pra glória, наши paz Vai dá para glória, minha paz Vai dáен посяgarde e recalала na verdade Vai dá pra glória, é a minha mão Vai dá pra glória,еп láają Welcome back, carameva